Música Juvenil, faixa branca, ingraduado, masculino e feminino Hora de concentração aqui pra trás, tá? Por favor, aqui pra trás que a gente vai chamando o nosso pés, tá? Juvenil, faixa branca, ingraduado, masculino e feminino Hora de concentração aqui pra trás, tá? Hora de concentração aqui pra trás, tá? Júlio César Jesus Brother Júlio César Jesus Brother Pedro Henrique Felipe Ato Marto Longo Carvalho CT Sônico Marto Longo Carvalho CT Sônico José Domingos Jesus Brother José Domingos Jesus Brother Iago Carvalho CT Sônico Iago Carvalho CT Sônico Felipe Luçano Jesus Brother Rafael Pereira Nota Top Team Wilson Felipe Sônico Davidson Cabral Jesus Brother Robert Silva E Jota Jota Ação 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 Abertura